Quem é que não gostaria de ter uma cozinha como essa? Gente, olha a praticidade. Eu sempre falo em praticidade porque é mesmo. Aqui, olha, você tem essa bancada em vidro, você coloca aqui os seus mantimentos, arroz, feijão, macarrão, fica prático, tirou, fogão tá aqui, já cozinhou. Aqui, ó, você tem escumadeira, você tem colcha, pra pegar arroz, tudo bonitinho aqui pra você, tudo à mão, pia linda. Gente, isso é cozinha de primeiro mundo. Cozinha inteligente. Que você encontra na cozinha inteligente. Agora, dá uma olhada neste mármore. Dá uma olhada nesta mesa que tá cheia de coisa. Tão fechando uma venda aqui, nós pedimos pra sair, pra poder gravar. Agora, olha que mesa maravilhosa que você tem. Esse trabalho é feito pela cozinha inteligente. Vendem a cozinha e também fazem todo o trabalho em mármore. Todo o trabalho de mármore e de granito, o que precisar. Então, quer dizer, uma mão de obra só na tua casa. Você vindo na cozinha inteligente, você já sai com um projeto completo. Tanto na parte de cozinha, banheiro, área de serviço e dormitório. Agora, imagina se você tem espaço, ou o tempo que você tá perdendo não construindo uma cozinha como essa. Agora, a gente fala de Neumann também. Olha, dá uma olhadinha aqui. Olha a profundidade. Olha o aproveitamento de espaço, o que cabe de utensílios domésticos aí pra você. Tá aqui, ó. Mais espaço, aproveitam tudo. Porta-pano de prato você tem. Olha, os puxadores, o gaveteiro também. Olha como corre. Olha, olha as gavetas como correm. Uma maravilha. Que material é esse, Adelinha? Tá, Neumann hoje é um estilo de cozinha diferente. É um estilo de cozinha como se fosse pintura automotiva, tá? É uma cozinha hoje de estilo europeu, é uma cozinha de primeiro mundo. É só você vir e conferir. Nós garantimos que a Neumann, com a Neumann, que nós vamos dar o melhor preço possível no mercado. Quanto essa cozinha? Essa cozinha, do jeito que você tá vendo, sem elétrons domésticos, tá? Dez parcelas de 186, com esse gabinete, com tudo que você viu. Olha, e tem mais. Se comprar essa cozinha da promoção, vai levar qualquer aplicador desse aqui, ó. Daqui pra cima. Qualquer um, ó. Presente aí da cozinha inteligente pra você. Correndo aqui que meu tempo tá estourando, eu me empolguei muito nas cozinhas. E quero encerrar agora falando da cozinha toda skinny, Bianca também, que tá uma graça pra você que não tem muito espaço. Uma cozinha compacta, também com uma mesa acoplada. Garantia de 5 anos pra você. De vendas também, né? Vamos lá. Dez parcelas de 125, do jeito que você tá vendo, sem os elétrons domésticos. Que isso? Bom, é só correr aqui na Avenida Rebouças. 2210, aqui em Pinheiros, na Rua Torre de Barros, 2014, Catapé, Avenida Paz de Barros, 956, na Moca, e Shopping Interlar, Arikanduba. Todas as nossas lojas com estacionamento. E estamos aguardando você aqui pra fazer um bom negócio, dar valor ao seu dinheiro. Garantimos que você vai fazer ótimo negócio. Corre aqui. Vem pra cá.